Você acha que eu vim até aqui pra nada? Sua vagabunda! Vagabunda! Não faz isso! Não faz isso! Me diz que a gente contratou e eu pago o mesmo que ele. E não chama a polícia. O número da polícia é 190. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!